Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia que eu quero todo mundo mudo Tá faltando a vela super veludo Curte Racionais A segunda, a Patrícia, a terça, a falsela, a quinta Eu não curto Racionais não, véi Por quê? Boa noite Anderson do Paraná Gente, como meu cabelo tá sujo? Meu cabelo tá muito sujo, véi Tá muito feio Olha como tá, olha isso aqui Não é sujeira, é oleosidade Olhosidade Tô toda feia aqui Luz de Paraná Do you speak French? A little bit A little bit Por quê? 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 Oi, Freire. Ela aparece lá e me sobe. Oi, bonjour, você está bem? Eu falei, ele vou ser engraçado. Eu falei, ele vou ser engraçado. Eu falei, ele vai 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 ser engraçado. Ele vai ser engraçado. Eu falei, 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 ele vai ser engraçado. Ela vai ser engraçado. Eu falei, ela vai ser engraçado. Tchau, tchau.